Oi gente, então, quase 50 inscritos, gente, muito obrigada, sério, e por comemoração de 50 inscritos, eu queria que vocês mandem perguntas pra BTS, Blackpink, Twice, Everglow e Itsy Text Respond, mamamu, ok? E muito obrigada, sério, a quase 50 inscritos, gente, 50, por favor, me ajudem a chegar, passem também no canal da Mundo de Taurus e Love, por favor, e mais uma vez, ela obrigada, e mandem perguntas pra BTS, Blackpink, Twice, mamamu, Itsy, e Everglow responde, eu tô repetindo aqui, sério, gente, muito obrigada, Muito obrigada mesmo, aos 4h50, muito obrigada mesmo, então, boa noite pra vocês, que vocês durmam também com o Tia Suiz, bye Lorena!